Música Eu hoje enriquecendo a loucura Mais o que você quiser Tudo que você quer sai da boca Sua grande mulher Música Eu hoje enriqueço Venha me ver amanhã Música Amanhã Música Amanhã Música 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 Vai poder estudar Eu brinco Eu vou te reprimir Pra perguntar Na varinha da mamãe E quando hoje Nasce um dia Sabe o que é amanhã E sempre Amanhã Sempre Amanhã Amanhã Sempre Amanhã Amanhã É 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal